Bom dia, eu sou de Paredão de Minas, Adail da Silva Pomplona, pescador de 1992 registrado com a área da carteira SUDEP e hoje estão parados porque nós não temos mais água no rio e os rios estão secos, estão devastados por causa de eucalipto o eucalipto acabou com as águas do rio que eles estão fazendo os bolsão nas corridas d'água que gera oxigênio para a água e aí o que está acontecendo? Os rios estão todos mortos, as veredas que são os minadores, vereda é minador e brejo é seco, é porque morreu. Nossos buriti, essas represas que estão fazendo os minadores barrando as veredas, estão matando os buritizal e acabar, a gente vai ficando sem água na situação que está hoje aí nós vamos morrer porque não tem água. O pescador profissional vive da pesca a pesca hoje, estão os fazendeiros cercando, colocando cadeado nas porteiras para o pescador profissional não passar para ter acesso no rio e o que está acontecendo? Aí os pescadores estão prejudicados nessa situação eu queria que o presidente da colônia vesse isso ou então o presidente, o governo ou o deputado qualquer que tivesse essa responsabilidade assumir, nos olhar para o lado da pobreza que nós somos aqui no Mato Segundo Índio. Eu hoje não consigo ficar em Pirapora, Belo Horizonte três dias porque eu sou do mato, sou da roça. E o que acontece? Eles acham que nós somos igual a eles não é, nós somos diferentes. Cada tipo tem um tipo, né? A gente fala corre água do oi porque a natureza, a natureza dá. Você mata ela hoje, mas amanhã ela te cobra porque você destruiu, né? E nós tem neto, bisneto, tataraneto, vão ficar sem alimento, sem água como se fosse assim. Os viados, os viados estão desmatando as frutas no mato, no cerrado do sertão, que tem a cagaita, a jabuticaba, o panã, o articum de janeiro, o jatobá do campo, jatobá da mata Aí, o que está acontecendo? Os bichos estão ficando todos sem alimento E a situação é essa. Cada dia que passa, mais pior está ficando Mais eucalipto É, mais eucalipto, mais desmato Como se fosse gerdal, desmatou não sei quantos milhões de terra Aqui, fazenda, é... fazenda... Sendas, Arthur Sendas, que tocou a empresa aí de gado Mas se deixou a reserva. Hoje, a Herdal não se deixou nada E o que é que acontece? Semana passada, a Herdal veio aqui no paredão, doou as bicicletas É É, e os livrozinhos Por que que eles não depositaram, por cada pobre lá, dez mil reais pra fazer uma faculdade Pra preservar a natureza? Não, eles estão comprando a gente com bicicleta, com papel Não é assim não, né? Nós precisamos que o turista venha em nossa região, nosso distrito Ver as belezas que nós temos O resto das belezas que tem que ser protegidas Sei, mas eu quero perguntar pra você, Daí, o seguinte Você nasceu e criado aqui Nascido e criado aqui Como é que era antes e como é que era agora em termos de peixe? Caiu demais, você é pescador Antes em peixe, eu vou comparar 83, 82 A gente saia com uma tarrafa a pé aqui, uma tarrafada, duas você voltava com um saco de peixe Que é isso? Hoje você se anda com uma tarrafa aí, talvez você não pega pra comer E sabendo que esse rio, é o rio que tem mais peixe, porque ele é beçário Paracatu, tá com água limpa, esse já deu duas enchentes O peixe da bacia, tá entrando no rio beçário Então o que que precisa? De ter o que? Um ambiente pra preservar esse rio Mas precisa também que o governo, o órgão do governo, olha Que não é a polícia vir cá, chegar aqui e virar o carro pra trás, não Peguei, peguei, isso eu não peguei Põe um fiscal com o pescador Paga eles Tira essa carteira porca que vários que tá recebendo aí do governo Só pra receber o pagamento mesmo E quanto os pescador profissional, que é pescador Dá trabalho pra receber Então é isso, eu cobro do presidente Beleza Eu cobro do presidente e digo pra ele assim Votorantim, Emílio de Moraes Matou os peixes do São Francisco, Paracatu e do Rio de Janeiro 2001, 2002, 2003, 2004 Nós não conseguia vender um peixe E aí, entramos na justiça Até ontem, não tive notícia alguma O que que podia ser algum benefício pra nós O que que podia melhorar pro pescador Não teve É Né, ou um custo pra você fazer aí, ó Que tem um, 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 um Um trabalho que você faz com o meio ambiente Ajudando a natureza Mas eles não tão vendo esse lado não Né, e nós estamos aí Disposto pra qualquer hora Eles chegar e revistar nós E nós mostrar a presença nossa O que nós somos aqui Né Tá bom então É isso que eu tenho pra dizer pra vocês Tá bom, muito obrigado